Eu quero, eu quero, não pego não, não pego não Eu quero, eu quero, não pego não, não pego não Eu quero, eu quero, eu quero, não pego não Eu quero, eu quero, não pego não, não pego não Eu quero, eu quero, não pego não Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, não pego não Música 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 Música